Eu quero o teu carinho só pra mim Sempre te amando e te chamando de meu bem Por esse amor que aconteceu em minha vida Quero gritar e o mundo inteiro vai saber Eu quero o teu carinho só pra mim Quero ser dono do começo até o fim Sem teu amor a minha vida é tão ruim Eu quero o teu carinho só pra mim Quero ser dono do começo até o fim Sem teu amor a minha vida é tão ruim Eu quero o teu carinho só pra mim Eu não aceito dividi-la com ninguém Quero ser dono do começo até o fim Sempre te amando e te chamando de meu bem Por esse amor que aconteceu em minha vida Quero gritar e o mundo inteiro vai saber Eu quero o teu carinho só pra mim Quero ser dono do começo até o fim Sem teu amor a minha vida é tão ruim Eu quero o teu carinho só pra mim Quero ser dono do começo até o fim Sem teu amor a minha vida é tão ruim Eu quero o teu carinho só pra mim Eu quero o teu carinho só pra mim Eu quero o teu carinho só pra mim